Salve leques de boa, estamos jogando mais um episódio de Under Simulator aqui, estamos jogando mais um episódio, ficou meio palha, estamos simplesmente jogando de Under Simulator de novo, muitos de vocês pediram pra jogar o jogo direitinho, não, vai lá, faz uma jogatina normal, não zoa, até zoa um pouquinho de vez em quando, porque não tem como eu não zoar, eu sou um retardado mental, e tenta terminar o jogo e tal, bem, eu vou fazer isso, eu vou, vou, eu vou, vamos jogar aqui uns bagulho bem louco, vou subir a escada, porque é onde eu tenho que subir, aqui, ela corre um pouco rápido demais, por isso que eu não consigo acompanhar muito o pacing dela, pacing, tô falando bonito, vamos pra primeira aula aqui, professora, tudo bom? Nós vamos investir aqui, nós temos que investir aqui numa habilidade que vem a calhar durante o jogo, tá? Então aqui a gente aumenta a nossa velocidade e tal, bababá, tudo depende de como a gente quer montar a nossa personagem, a gente quer que ela seja uma personagem free, calculista, que saiba como matar as suas presas, saiba como matar as inimigas, ou somos alguém mais, sabe, do tipo, que sabe construir armamentos bélicos, eu sei construir armas e tal, que nem eu, quando era da época da escola, eu fazia zarabatana de caneta, adorava a escola, velho, ou então aprender a escrever bilhetes suicidas e cartas de amor falsas, eu também não gostava tanto da escola assim, ou aprender a correr mais rápido e bater em todo mundo, e também fazer umas sofocas bem fortes, e ter uma reputação mais... Mas, estava, e aí, eu tô entre esses dois aqui, foi o seguinte, ó, nesse primeiro momento, nós vamos gastar três, um, dois, três, em psicologia e dois em educação física, nós somos alguém que faz fofocas fortes e que ao mesmo tempo bate em todo mundo e a gente pode ir pra aula de novo, olha que legal, vamos pra aula de novo, vamos ganhar mais pontos, e agora a gente faz o contrário, três aqui, dois aqui, beleza, a gente vai virar o Léo Stronda que faz fofoca, e a gente pode ir pra aula de novo, ah não, não, acabou as aulas, enfim, beleza, Vamos falar aqui com essa mina aqui, a gente vai cumprimentar ela, porque cumprimentar aumenta a reputação lá embaixo, vamos cumprimentar tu também, cumprimento todo mundo, nosso último vídeo nós mostramos a importância de cumprimentar as pessoas, ó, ó, vem cá, posa, posa, desgrama, isso, agora eu posso fazer fofoca da Mel, beleza, falou Mel, abraço, ô, ô, querida, querida, vem cá, vem cá, vem cá, pode falar sim senhora, se não falar eu vou tirar uma foto e botar no Facebook, eu vou fazer fofoca de ti, só porque tu não quis conversar comigo eu vou fazer fofoca de ti, vamos ver alguém que eu possa fofoca aqui, vem cá, ai caramba, Oi, senpai, oi, tudo bom, cumprimentar, ai pai, falou aqui, as mina pintada aqui, as palhaças e tal, aqui é o reino do patati patatá, vamos fazer uma fofoca, mina, eu tenho um babado pra te contar que tu nem sabe, na verdade nem eu sei, porque eu não sei o que ela vai dizer, vamos ver, ela mesmo, é, vai, vai, fofoca, tem uma coisa pra te dizer sobre essa luna? Ai meu Deus, isso parece tão horrível, isso o que? Cara, a minha personagem está dizendo coisas horríveis sobre alguém e eu não faço ideia do que seja, caraca, mas eu vou fazer fofoca, eu não quero saber, vou espalhar a palavra da morte aqui, a piranha não queria falar comigo, agora ela vai ver só, minha reputação está caindo? Eu vou embora chorar, ninguém quer me ouvir, minha sofoca, ninguém acredita na minha sofoca, mano, vamos ver o que tem de bom na internet, como sempre o Facebook não tem porcaria nenhuma legal de ver, mas tudo bem, mas que bela manhã de terça-feira, vamos para a escola de novo, porque é isso que nos resta, a coisa mais divertida que tem pra fazer numa escola, ali a guardinha só me encarando, bom dia guardinha, tudo bem, o que você vai fazer se eu chegar e tirar uma foto sua? Vai me prender também que nem fez no primeiro vídeo? Eu posso tirar uma foto que é de boa, ai que lindo, eu posso tirar uma foto dela, vai ser a próxima que eu vou fazer uma fofoca, seu otário, fica aí curtindo minha rabeta, vai, isso aí Tu, para aí, você foi escolhida para fazer uma fofoca agora na primeira hora da manhã, tá ligado a guardinha ali? Cadê a guardinha? Eu tenho uma coisa pra te falar sobre essa aluna, mas ela não é aluna, ela é guardinha, só jumenta Cheguei à conclusão que ninguém tá acreditando nas minhas fofocas, porque eu faço fofoca, minha reputação desce, tá ligado? Na verdade, na escola, quando a gente vai para a escola no período letivo, a gente vê as meninas fazendo fofoquinha e tal, elas são as mais pop da aula Eu preciso aumentar o meu nível de fofoca! E nós vamos fazer isso agora mesmo, mais fofoca! Aí, acabou a aula, vamos para a aula de novo para aprender a fazer fofoca! Mais fofoca! Mais fofoca! Ih, agora espero que alguém acredite nas minhas fofocas Afinal, sobre isso, que é Yandere, é um jogo sobre uma menina que tudo que ela queria era aprender a fazer a fofoca perfeita Bom dia, professora! Quero aprender a fofocar, é nóis! Fofoca, fofoca, fofoca... Aqui a mina boneca inflável que não tem ação nenhuma, não sei ficar parada aqui nessa posição como se fosse uma boneca pervertida sexual Cadê a mina do cabelo roxo? Vamos procurar ela, vai! Cadê? Cadê, velho? Eita! Que isso? Ah, esse é o grupinho feminista da escola! É aqui que a gente se reúne pra... Caralho, a mina roxa! A mina roxa! Não é possível! Isso... Ai! Eu fiz fofoca da mina de roxo pra todas vocês Só pra descobrir que ela faz parte do grupinho de vocês É sério, velho! Vocês contaram tudo pra ela, não é verdade? Eu acredito, velho! Fui trollado! Fui trollado, master! Mulher sempre fofoca uma com as outras Eu vou te cumprimentar, vamos ver! Ai, eu vou te alojar, tu tá linda hoje! E é isso? Mino, eu fiz fofoca de tu pra escola inteira, velho! Eu baixei tua reputação lá embaixo, pô! Falei que tu era piranha, danadinha, mina fácil, manda nude, piranha do Snapchat, tapo crime... Crianças, espero que tenham aprendido uma lição com o vídeo de hoje Não façam fofoca na escola, nem em qualquer lugar Bem, nós conseguimos! Vamos lá ver a mina de roxo Nós vimos que, ok, ela tá tudo de boa com a gente Sem grandes sentimentos Espero que ninguém tá contado pra ela que a gente tem espalhado fofoca dela pra essa escola inteira Oi, prof! Deixa eu te fazer uma pergunta, prof! A senhora não tem vida? A senhora não sai pra balada? Que a senhora é maior de 18, tá? A senhora não faz porra nenhuma? Fica só aqui plantada? Minha vida não tem mais sentido, não tenho de quem fazer fofoca A mina de roxo se mostrou uma mina muito melhor do que eu Porque ela sabe o valor do perdão Minha missão durante sua jogatina de Andere foi cumprida E Andere-chan falhou em eliminar sua rival antes da tarde de sexta-feira A garota pede para o Senpai encontrá-la abaixo da árvore de cerejeira atrás da escola Ao mesmo tempo em que as folhas da árvore de cerejeira caem ao redor deles A garota confessa seus sentimentos pelo Senpai Senpai é profundamente tocado pelas emoções da garota e sua confissão E felizmente aceita seus sentimentos E Andere olha com lágrimas nos olhos Enquanto o Senpai é roubado dela Como assim? Pera aí, não era eu que confessava meu amor pra ele? Caraca! Pera aí, só um minutinho Agora tudo fez o maior sentido da história Esse jogo aqui não é pra eu necessariamente conquistar o Senpai É pra eu eliminar uma mina que quer se declarar pro Senpai Quem é essa mina? Ok, está decidido Próximo episódio de Andere Eu vou fazer de tudo pra encontrar essa mina E fazê-la ruir em pedaços Então, já sabe Dê um like nesse vídeo E compartilhe com seus amigos e tal E se possível me diz no Twitter quem é essa mina Que eu não faço a menor ideia Quem é essa vaca prostuta A gente vai correr a trazer ela no próximo vídeo Por enquanto, um Valeu!